Olá pessoal, meus amigos aqui das redes sociais, são 7 horas e 35 minutos dessa manhã de segunda-feira. Hoje eu acordei com a sensação de que cada segunda-feira é o recomeço de mais uma semana que a gente tem para fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer, recomeçar a semana, recomeçar o dia, a semana e poder inclusive colocar em prática os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Hoje, inclusive, corre aí a lotofácil da independência, onde eu vou ganhar, tenho certeza que eu vou ganhar um prêmio muito grande nessas loterias esportivas. Eu já acertei a quadra, ganhei um salário mínimo, foi maravilhoso a sensação de ganhar, de vencer, de acreditar e ver o resultado. E eu acredito, eu acredito. Toda semana são dezenas de pessoas contempladas e eu acredito na seriedade dos jogos da Caixa Econômica Federal. E hoje eu vou ganhar na lotofácil. Vocês verão os sinais. Mas de que adianta eu ser um milionário de dinheiro, porque de saúde eu já sou, de amigos, de felicidade, de família, de tudo de bom. Então, de que adianta ser milionário e não ter saúde para gastar o dinheiro? Fica um pouco complicado. É por isso que hoje, pela manhã, eu levantei, cinco e meia, ia clareando, fui dormir tarde, dormi à noite. À noite e meia, às vezes até uma hora, já acho ruim. Não sei porque é que, quando, há 40 anos, eu tinha tanto sono. Ontem, hoje, 9 de setembro, ontem foi 8 de setembro. A gente fez 43 anos que eu assumia um dos empregos, o principal emprego da minha vida, que foi na tele Ceará. 1981, era o ano, foi o ano que a minha filha nasceu, a Alice, e foi o ano que eu assumi o emprego lá na tele Ceará. Uma das melhores empresas, melhores e maiores empresas do Ceará, uma das maiores do Brasil, que era o que fazia a telecomunicação, as telecomunicações no Estado, através dos telefones fixos. Não existia telefone móvel, ninguém nem sonhava com isso. A internet só existia nos Estados Unidos, que o fato vem primeiro. Então, em 1981, eu, com 21 anos, assumindo o meu primeiro grande emprego, antes havia trabalhado no CERC, o Serviço Federal de Processamento de Dados, uma jornada de quatro meses, trabalhando como digitador, à noite. E, de dia, eu era vendedor da Termac, vendendo porteiros eletrônicos aqui em Fortaleza. Nós fomos pioneiros nisso. E, em 1981, eu, querendo organizar mais a vida, estudar, ter uma carteira assinada, pagar uma previdência social, eu resolvi fazer um concurso. A tele Ceará era uma sociedade anônima de direito comum. Não era economia mista. Chegou na minha mista era a Telebrás, que era a mãe, que ainda existe hoje. E cada Estado tinha uma empresa de telecomunicações, onde o sócio majoritário era a Telebrás, do governo federal. Então, era uma empresa muito séria. 2.130 empregados. E eu entrei nesse concurso, fui ganhar cinco salários mínimos. Acho que foram uns 10 mil candidatos. Eu passei em 26º lugar. E fui ganhar cinco salários mínimos, com direito à assistência médica, odontológica, tipo de refeição, transporte. E foi lá que eu conheci as pessoas mais interessantes da minha vida. Ainda hoje, mantenho muitas amizades com alguns colegas, inclusive da Associação dos Aposentados, que o presidente hoje é o Roberto Landinha Alves de Oliveira, que foi meu gerente por mais de uma vez, uma pessoa simplesmente espetacular. Eu não vou aqui me arriscar a citar mais nomes para não cometer injustiça nenhuma. Então, em nome do Landinha, essa figura sensacional, de Missão Velha, lá no Cariri, Cariri do Paulo Quezado, terra da Norma Maria Soares Maia, saudosa memória, irmã da Ana Esté, saudosa memória também, minha colega advogada, inclusive, já fez a sua... Bom dia! Bom dia! Já fez a sua viagem, né? Então, lá eu conheci as pessoas mais espetaculares da minha vida. Sou extremamente grato ao aprendizado, à tolerância, à paciência que tiveram comigo nos meus acertos, nos meus erros. E são tempos que não voltam mais, mas que ficaram gravados assim na memória da gente. não existia essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. Essa questão da internet, você fazer um vídeo assim, você ter um celular na palma da mão. Não existia nada disso. Existiam os grandes computadores, a Teleceará tinha um grande centro de processamento de dados com cabeças fantásticas. Mas tem muitos engenheiros do ITA, vários, e as empresas que tinham computador IBM, Tenox, os grandes bancos, Banco Central, naturalmente, um século onde eu trabalhei, e nós não tínhamos o acesso à comunicação fácil. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui no meu telefone. Vou postar, enquanto posso, no nosso canal do YouTube, porque a situação do Brasil está complicada em termos de liberdade de expressão. Muito séria essa situação. Então, enquanto eu posso, eu vou postar aí no nosso canal do YouTube, que é A Trenalina para Não Envelhecer, onde eu coloco os meus esportes. Tem vídeo de todo tipo de assunto, todo tipo de assunto que você imaginar tem nesse canal. Agora são vídeos longos. Então, se você não tiver tempo disponível, não clique lá não, porque eu gosto de conversar, eu gosto de fazer esportes, eu gosto de fazer este documentário. Então, esses vídeos, inclusive, que eu faço, eles são, assim, mais restritos à família, aos amigos do coração, que é um pouco em geral. Muita gente vê, gosta, o Luzenor já disse que gosta, que assiste. Luzenor, meu colega do aeromodelismo, e alguns outros amigos. essa semana eu fiz um vídeo aqui para o Pablo Marçal, eu andando de skate aqui, quando eu sou do Pablo Marçal, skatista, eu andando de skate aqui, sou um aprendiz do skate, como sou um aprendiz de muitas coisas na vida. E o jornalista Carlos Maciere, que tem um estúdio de televisão aqui, no Porto das Dunas, e eu já tive o prazer de ir no programa dele várias vezes, acerto de contas, com o meu colega advogado, o Carlos Rebouças, mas eu fui levado para lá pelo Marcos Duarte. Citar nomes é uma coisa complicada, porque você termina esquecendo as coisas. Aí eu fiz um vídeo, o Carlos Maciere viu o vídeo, e disse, rapaz, vem aqui em casa para a gente ligar para o Pablo Marçal. Mas você era um cidadão do mundo, jornalista do mundo, já morou nos Estados Unidos, morou em São Paulo, grande empresário, conhece muita gente. Eu disse, manda aí para ele, manda aí para ele, para o futuro prefeito de São Paulo, que vai ganhar aí no primeiro turno, quiçá, futuro presidente do Brasil. O Brasil é essa coisa fantástica, maravilhosa. Então, esses vídeos, eles são, assim, destinados às minhas redes sociais, onde eu vou fazendo, como já comecei lá em Orlando, na primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, uma biografia, a videobiografia. Então, aí no nosso canal do YouTube, como também acho que no Facebook, se você procurar lá, videobiografia, tem lá, minha videobiografia. Então, eu vou fazendo isso, vou postando aí para a família, procurando dar os exemplos que eu estou dando de depois dos 60 anos, depois dessa fase de idoso, fazer muitos esportes, perder peso. Aí, eu faço esse vídeo, assim, hoje pela manhã, são, agora são 15 para as 8 já, eu fiz uma hora de caminhada, eu ia sair do condomínio, mas acabei não saindo, fiquei aqui dentro, o condomínio é muito grande, e eu caminhei durante uma hora, inclusive subindo, descendo escadas na parte externa aqui do prédio, ao redor da piscina, da quadra, onde eu faço patinhos, skate, condomínio maravilhoso aqui no marinho, muito bem administrado, as crianças maravilhosas, e, hoje, eu me levantei e fui para a balança, né, cheguei na balança, 105 quilos, pelo menos diminuiu um, estava 106, diminuiu um, ontem eu fiz kite, exercício muito puxado, agradecendo aí ao Eric, do Fandas, grande estrutura de kite surf aqui no Porto das Dunas, um dos melhores, então eu fiz, estou testando lá um kite, fiz uma hora de exercício, eu acho que no kite, agora eu desaprendi tudo, eu vou ter que recomeçar tudo, um vento forte, eu com um kite grande, e o vento terminou ficando fraco, dava para ir, mas, eu acho que eu, eu tenho que reaprender, estou na terceira temporada do kite surf, agradecendo aí ao Eric, e a todas essas pessoas maravilhosas, que eu sempre encontro, lá no, no kite surf, lá, inclusive, eu encontro o pessoal do Parapente, e a gente vai fazendo novas amizades, o Davi, que ontem à noite foi comer um bolinho lá em casa, feito pela Isadora, porque agora a Isadora Gabriela, que faz o bolo para a vovó Sandra se vir para os amigos, olha a evolução, aí à noite o Davi, que é um vizinho aqui nosso, que também é cidadão americano, foi lá em casa, ele tinha ido por Fandas comigo, já foi, eu já o levei lá na Lagoa da Prainha, para conhecer o Aera, conhecer lá o Ratinho, ver lá uma aula, aula experimental, e agora eu levei aqui para o Fandas também, que é mais próximo de casa, para ele conhecer, ver preço e tal, porque aqui nós temos os maiores, e melhores instrutores de kite surf, do domingo, aí à noite o Davi foi lá em casa, convidei para ele comer um bolinho lá com a esposa, e a Isadora foi quem fez o bolo com a avó, e eu postei no Facebook uma foto, aí nas redes sociais, porque o Davi fez até uma poesia, uma poesia eletrônica, diferentemente do meu amigo, advogado e poeta Dilberto Nobre, o Davi fez uma poesia com o auxílio da inteligência artificial, que eu nem sabia que existia, o Cláudio aqui do condomínio andou fazendo uma poesia, e falou que pegava na internet, mas não deu maiores detalhes, e o Davi disse, não, tem aqui no site, quer dizer, a inteligência artificial já faz poesia, então, quanta mudança nesses 43 anos, que eu estava falando, que entrei na tele será para cá, onde hoje você faz poesias pelo computador, então, são muitas mudanças, e a gente vai vivendo essas mudanças, mas, tem coisas que não mudam, o que é que não muda? A sua disposição, ou melhor, pode mudar para melhor, pode mudar para melhor, você pode melhorar, a sua disposição para buscar saúde, então, hoje eu sou um homem determinado também a lutar pela minha saúde, dar um bom exemplo para os meus filhos, agora mesmo, eu voltei dos Estados Unidos, meu filho lá me deu um patinete elétrico, eu amei, e eu até me mexia muito em cima dele, mas eu gosto mesmo é de pedalar, então, eu pedalei bastante, e voltei de lá com outro presente, que foram uns patins, um sonho de criança, fazer patins, e eu fiquei mais feliz ainda, porque o meu filho, é o 01, a minha nora e o meu neto, estão andando de bike, fazendo exercícios, e a minha nora vira, que eu dei até umas aulinhas para ela de patins, eu, o que é isso? Você é um aluno e está dando aula, sim, eu dou aula, dou aula de patins, segurança básica nos patins, se você quer aprender, venha, eu lhe preparo aqui para você procurar um instrutor, aí eu dou as dicas básicas, do patins que você deve comprar, a medida, como é que você deve começar, porque eu estou aprendendo sozinho pela internet, tem muitos instrutores na internet, eu estou aprendendo só, aí eu vou dando dica, começa na grama, aí teve gente que me falou, foi isso, você faz na grama, por quê? Aí eu fui explicar, porque todo mundo tem que começar na grama, porque se você começa na grama, se você cai, você se machuca menos, ou melhor, nem se machuca, então eu dou esse tipo de instrução. Então, a minha filha Alice, agora fazendo academia, levando a filha Isadora para fazer o beat tennis, o Breno querendo entrar no caito, consciente que tem que diminuir a circunferência abdominal, porque ele é magro, mas a barriguinha crescendo, a cintura, e eu falando, falando, e não tem jeito, eu digo, vou deixar de falar, vou dar meu exemplo aqui, mas ele é consciente que tem que se mexer, tem que se mexer, porque saber ganhar dinheiro, de vender os melhores imóveis aqui, no Porto das Lunas, nas praias do Ceará, em Fortaleza, mas olha, dinheiro sem saúde, não adianta nada, eu vou ganhar na lotofácil hoje, da independência, mas, entre a minha saúde, e o dinheiro que eu vou ganhar hoje, nessa lotofácil, eu prefiro a minha saúde, não adianta você ter saúde, não ter dinheiro, não ter saúde para gastar, e se eu ganhar, eu vou gastar todo o dinheiro, e o Paulo, é o 04, é o mais novo, junto com a mulher, fazendo academia direto, porque tem um peso maior do que o meu, isso aqui eu posso falar tranquilo, porque ele não vai assistir, não assiste não, eu faço aqui, é um arquivo, daqui a 50 anos, que eu não estiver mais aqui, eles vão entrar aí, eu fiz assim, daqui a 50 anos, daqui a 50 anos, você vai entrar nas redes sociais, só um pensamento, hoje você já pode pedir aí, no YouTube, pela voz, um vídeo do papai, data tal, então, daqui a 50 anos, você vai só pensar, ó, assistiu o vídeo, que aquele babaca falou, naquele, 9 de setembro de 2024, quando ele ganhou na lotofácil, aparece lá o vídeo, assim, numa tela, no meio do espaço, do nada, ou grande, vai haver isso, vai acontecer isso, então, os meus vídeos, eu faço para isso, então, pega o, nunca peço, curta esse vídeo, deixa o joinha, se inscreva no meu canal, não, fique à vontade, se você achar que, que é interessante, meus vídeos são longos, só, só, só pode ver que tem tempo, eu tenho tempo, para ver as coisas que eu gosto, eu tenho tempo para os meus amigos, então, se você não tem tempo, não vai ver não, porque, eu converso aqui um bocado de coisa, não, eu converso aqui um bocado de coisa, aí você pode comentar, e você quiser, mas, enfim, é, aqui, hoje, o objetivo é esse, é expressar, a, a, a minha felicidade, o meu agradecimento a Deus, a Sandra, também, agora, resolveu fazer, a hidroginástica, aí eu disse, que coisa maravilhosa, ela disse, só vou se você for, terça e quinta, aqui no condomínio, então, tem um professor muito bom, está aqui, o pessoal organizou um grupo, aí de dez pessoas, e amanhã, a gente vai estar pulando, aí na piscina, que o rapaz está limpando ali, o Wesley, funcionário muito competente, do condomínio aqui, é exemplo de todos, e a água fria, aí a gente vai ali, para a piscina, o estúdio é o Felipe Mesquita, parece, acho que é Felipe Mesquita, eu tenho uns vídeos aí com ele no canal, já fiz aí, entrevista com ele, brinco, fotografo com as pessoas, faço uns videozinhos, aí a gente vai registrando, vai estimulando as outras pessoas, então, a Sandra disse que só iria se eu fosse, aí eu disse, quinta, tá bom, eu vou, porque me ajuda também, me ajuda, porque no momento, nós estamos na terceira temporada do kite, eu estou fazendo kite, quando os ventos acabarem, no começo do ano, eu pretendo continuar velejando, tanto é que eu vou comprar um kite grande, para velejar mesmo com o vento fraco, porque se parar, eu esqueço tudo, não dá mais para parar não, aí vou fazendo os exercícios, aí caminho, hoje eu fui caminhar, aqui com a camisa da pesca, mas no momento, eu dei uma pausa na pesca, uma pausa na pesca, que também, a pesca você faz, bom dia, a pesca você faz grandes exercícios também, você se movimenta bastante, mas aí, eu dei uma peça, uma pausa, que é muita coisa, aí tem uma bicicleta aqui, que eu pedalo, mas é um pedal, não tem aquela roupa de bicicleta, aquele gajo, tem um condomínio aqui, um alemão, que ele sai para pedalar, ele pedala, o básico dele são 20 quilômetros, praticamente todo dia, e ele pedala 40 quilômetros, ele vai para as cidades, aqui periféricas, é um negócio impressionante, e eu viajei, quando eu voltei, ele tinha emagrecido tanto, que se eu tivesse encontrado com ele, fora do condomínio, eu não reconheceria não, aí ele está dizendo aí, que está se sentindo muito bem, o pedal aumenta, é praticamente uma coisa profissional, fantástica, bicicleta top, caríssima as bicicletas, a minha não, a bicicleta que eu comprei, inclusive, de um vizinho aqui, na bicharia, bem baratinha, mas quebra um galho, é uma bicicleta maravilhosa, aí eu pedalo um pouquinho, caminho, por sinal, o vizinho que eu comprei a bicicleta, vai passar aqui por trás agora, é o nosso poeta aqui, poeta do carinho, eu comecei o vídeo falando em missão velha, está aqui o poeta de missão velha, uma hora dessa, vem de onde, uma hora dessa, meu poeta, então está aí, o cara cada vez, cada vez mais jovem, rapaz fazendo meus esportes, você vai aparecer no nosso canal, aqui no YouTube, posso publicar? você chegando da academia, um chegando, um indo, outro voltando, então, é isso, o cara aqui, aposentado da caixa econômica, poeta, escritor, vendendo saúde, um dos melhores vizinhos do condomínio, muito querido aqui por todo mundo, é a tranquilidade, uma hora dessa, já voltando da academia, então é isso, o, eu, caminhando, doido para voltar a correr, mas vou deixar, chegar aos dois dígitos, quando baixar para os 99, eu volto a correr, caminhando, pedalando, no kite surf, aprendendo patins, que é um sonho de criança, aprendendo sozinho, no final de semana, ainda pegou uma sauna aqui, enquanto tem tempo, e agora na hidroginástica, e trabalhando a mente também, a gente tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar essa questão, do relacionamento com o condomínio, com os vizinhos, ontem o Davi lá em casa, esse vizinho fantástico, ele brasileiro, por coincidência, é do Sanfano Tauape, lá onde a Sandra nasceu, onde eu nasci aqui em Fortaleza também, na minha adolescência, mas o Davi, ele é cidadão americano também, então ontem a gente foi conversar, sobre estilo de vida, do brasileiro, do americano, como é a vida, ele tem experiência, que ele já morou lá também, conhece muitos países, e por lá, vocês vejam que, três vizinhos passaram aqui, e me cumprimentaram, e ele falando, nas diferenças, então, uma das diferenças, lá nos Estados Unidos, e em outros países, é que os vizinhos, praticamente, não se cumprimentam, mal dão bom dia, e aqui a gente tem, esse calor humano, essa alegria, eu passei agora, 76 dias, 76 dias, nos Estados Unidos, e, embora, com o meu filho lá, tendo que voltar, e, tudo, a conclusão, que eu cheguei, dessa vez, é que o paraíso, é aqui, embora, fazendo amigos lá, eu não falo inglês, tento, dar bom dia em inglês, encontro com muitos brasileiros, dessa vez, eu fiz uma amizade, com um porto riquenho, pescando lá, pescando lá, no Rubens, pescando, e ele falou um pouco de português, tal, tentei jogar tênis, por lá, mas, não consegui, e a barreira, foi exatamente, o idioma, eu que gosto de falar, de me comunicar, chego lá, fico frustrado, né, por não poder, me comunicar com as pessoas, pela barreira do idioma, e pelo aspecto cultural, pelo aspecto cultural, então, o paraíso é aqui, ontem, eu descendo com o Davi, aqui para a praia, ele pediu uma carônia, foi ver lá o kite, lá no Fandas, e a gente foi comentando, que o Jonathan, havia feito, um vídeozinho meu, fazendo skate, ele disse, rapaz, o Jonathan é meu amigo, olha, olha as coincidências, eu digo, rapaz, o que, o Jonathan é amigo do meu filho, o pai dele mora aqui perto, e tudo, quando a gente chega lá, no Fandas, lá no, quando tem o restaurante, o Birobich, quem está lá? O Jonathan, é, é muita coincidência, para ser coincidência, a gente desceu aqui, falando no cara, chega lá, o cara está lá, se tivesse combinado, não dava certo, aí, é uma festa, né, um amigo dos meus filhos, eu amo, os amigos dos meus filhos, cheguei na academia, na Green Life, e, eu cheguei lá, fui beber água, porque eu, eu me trato muito, né, eu fui, fazer uma aula experimental, de pique de tênis, né, sem trair o meu professor, Alexandre Asma, né, aí, tomando água, depois que eu olhei no celular, uma foto minha, tomando água, no grupo de família, quando eu olho, foi o Jonathan, que me viu lá, os amigos dos meus filhos, o cara me viu, tomando água, fotografou, fez uma selfie lá, eu atrás, sem ver, e ele já manda para o grupo da família, eu vejo, já no telefone, aí pega o público, nas redes sociais, que para mim, as redes sociais, servem para isso, para fazer amigos, e influenciar pessoas, como disse, o escritor, de o Carnegie, mas é isso, então, o objetivo aqui, é a gente se comunicar, deixando sempre essa mensagem de otimismo, cuidado com as emoções que você causa nas pessoas, cuidado, então, como diz o Hermenegildo, meu nobre colega advogado, Hermenegildo Alves de Almeida, dê sempre o desconto, dê sempre o desconto, e eu já digo assim, pense bem antes de falar, se coloque sempre no lugar do outro, olhe a empatia, cuidado com as flechas lançadas, e as palavras ditas, é mais ou menos isso, palavras ditas, flechas lançadas, as ações, ontem, quando eu ia com o Davi aqui, ali do lado do Big Park, tinha um paralelo epípedo, uma pedra, e se soltou, viu prefeito, o senhor que está em campanha aqui, precisando ver o calçamento, ali do lado do Big Park, o Davi, parou o carro, desceu, foi lá, tirou a pedra, disse, eu vou tirar isso aqui, para não acontecer nenhum acidente, eu tinha deixado o celular em casa, aí eu disse, rapaz, se eu tivesse com o meu celular, eu teria filmado, porque isso sim, é uma boa ação, é um exemplo de cidadania, Davi, você é o cidadão do mundo, então é isso, o bom é isso, é a gente procurar, viver em paz, fazendo o bem, sem saber a quem, e ele disse, eu vou tirar, porque uma pedra dessa, pode ocasionar um acidente, muito sério, o carro passa por cima, joga aquela pedra, vai na canela de alguém, vê um ciclista, um motociclista, cai, ali do lado do Big Park, do lado daqueles brinquedos, aquela rua lateral ali, cheio de hotel aqui, internacional, e o calçamento desse jeito, então gente, vamos fazer ginástica, vamos se mexer, vamos fazer o bem, sem saber a quem, vamos transmitir coisas boas, vamos sempre se colocar no lugar das pessoas, vamos tratar os outros, como a gente gosta, que tratem a gente, os nossos filhos, as nossas famílias, e vamos também ganhar, a louca fácil, da independência, beijos no coração, Luiz Antônio, direto de Aquirais, aqui no Ceará. E aí, Obrigado.